E aí galera gamer, beleza? Bora falar sobre plataformas de streaming e suas qualidades, vamos lá! Facebook, Youtube, Twitch, Mixer, CubeTV, dentre outras, galera. Qual é a plataforma de streaming que você acompanha? Tem Streamcraft, tem inúmeras plataformas que você pode acompanhar, você pode ajudar youtuber que você gosta, que tudo começa no Youtube, e aí o Youtube é a plataforma que mais odeia o gamer, galera. Na minha opinião é essa. E eu percebi que o meu canal diminuiu muito as visualizações, não que eu seja um grande youtuber, não que o meu conteúdo... Cara, o conteúdo dele é muito bom, cara, tem muita gente melhor que eu, velho. Mas, tipo, eu percebi, na minha opinião, que o Youtube é a pior plataforma dessas que eu citei aí. O Youtube é uma das piores plataformas porque ela mata o seu canal, velho. Mata. Quando eu comecei a streamar, eu ganhava uma média de 2 mil inscritos por ano. Nesse ano eu dei uma... eu não consegui... ganhei só... tô perto de ganhar mil inscritos. Depois que eu comecei a streamar, eu senti que o canal caiu. Eles escondem o seu vídeo. Um amigo meu, que faz vídeos, né, no Youtube, é o PJ, ele diz... ele... às vezes fala no WhatsApp pra mim, cara, tô em live. Eu vou abrir a minha página do Youtube, aí tem lá os vídeos que a galera lançou há 3 horas atrás e não tem a live dele. Eu tenho que digitar o nome dele, entrar no canal dele e ver o que tem lá ao vivo. Cara, isso é errado, velho. Aí eu vou receber notificação por média de 40 minutos depois que ele comece a live dele. Isso é horrível. Uma das piores plataformas de todas essas que eu tô citando aqui, Streamcraft, Mixer, Facebook... Cara, a minha experiência no Facebook. O Facebook, todo mundo tá querendo entrar nisso porque a moda agora tem muito gamer, modinha também. Gente que não joga, gente que quer... né? Tem muita gatinha aí também que quer streamar e tá famosa. Tem aquela Nivistel. Meu Deus do céu, velho. Enfim. Eu gosto muito da Pri Vitalino, que ela joga mesmo. Não anda com decotão, nem com maquiagem, nem com cabelo extravagante. Ela joga, velho. A menina tem mó platina, joga mesmo, é craque no BF. Eu gosto de mina que joga, não modinha. Tem cara modinha também. Tem o Mixer. O Mixer é uma plataforma aí que é da Microsoft. O Mixer tá querendo disputar diretamente com a Twitch, né? Que era a dona dessa fatia do mercado... Perdurava, né? Soberana, né? Que é da Amazon. E a Microsoft tá injetando um dinheiro bacana. O Ninja saiu, né? Da Twitch pra Microsoft. Deu uma visibilidade bem grande pro Mixer. E isso que funciona, né? Que faz funcionar. Tem o Streamcraft que roda por fora. A Cube TV. Tem o Facebook que quer entrar nesse mercado. E o YouTube que é a pior, que na minha opinião é a pior de todas, né? Agora, assim, cada plataforma vai querer mudar alguma coisa pra que você assista a eles. Pra que você dê dinheiro, de certa forma, pra eles. E eles comam uma porcentagem. É o mundo capitalista. O mundo capitalista é desse jeito. Tem YouTubers consagradíssimos que o cara pega, só faz os seus vídeos gravados, mostra os highlights no YouTube, mas live mesmo. Twitch, Mixer, Facebook. Hoje, quem tá ali disputando feito cão e gato é essas três. Mixer, Twitch, Facebook. E a galera que tá começando ali de baixo, que já tentou em todas as plataformas, pega e tá ali no Streamcraft. Mas eu queria dar uma dica pra vocês que querem garimpar isso pra ganhar dinheiro, pra ganhar fama, sucesso. A gente vê muito esses torneios de Fortnite, moleque, que tá em 40º lugar, ganha 100 mil dólares. Esses que ganham. Teve um torneio agora que o vencedor, o menino, tinha 16 anos, ganhou 3 milhões de dólares, cara. Tem pessoas aí bem gabaritadas nas suas profissões que não conseguem fazer 3 milhões de dólares em uma vida toda de trabalho, velho. E pega um moleque de 16 anos, é bom num joguinho ali de tiro que tá na moda, pá, 3 milhões. A vida é assim. O mundo capitalista é assim. E se o Fortnite faz um torneio e dá 3 milhões de dólares, é porque lucra, velho. Lucra. Lucra. Beleza? Então é desse jeito, velho. Aí a Twitch tem a galera procurando alugar o sol, tem no Mixer, né? Eu tô aqui no YouTube, eu faço live no YouTube, eu tô no Mixer, galera. Eu tenho uma meta de chegar no Mixer até 500 no final do ano. Se eu não conseguir, eu vou pra outra plataforma. Tenho curiosidade de saber como é Streamcraft, Facebook, mas eu vou tentar Facebook próximo ano se eu não conseguir minha meta de 500 até dezembro. Então, galera, a minha opinião é, hoje, plataforma que tá investindo muito no seu serviço é o Mixer. Infelizmente o Mixer é horroroso ainda pra aplicativo de celular, mas é ótimo no Xbox e no PC. Mas vamos ser sinceros, né, galera? Todo mundo quer assistir pelo celular. E a pior é o YouTube. E eu tô no Mixer, tô no YouTube, vamos ver qual é. O mundo gira. O tempo corre contra mim, sempre foi assim. Eita, eu tô igual a CP22, ó. Cara, então, galera, é o seguinte. Eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre as plataformas que eu acompanho, que eu sigo uma pessoa ou outra, são essas. Se você quiser se aventurar, se arriscar, faça porque goste. Não vá se frustrar, querendo dinheiro, fama, sucesso, deixar de estudar, deixar de trabalhar, porque isso daqui é ilusão. É um em um trilhão, né? Nem um em um milhão, beleza? Eu hoje tô no Mixer e tô querendo matar minhas lives no YouTube porque o YouTube odeia o gamer. O YouTube odeia o cara que streama. O YouTube odeia. O YouTube quer ganhar dinheiro. Ele não quer dar dinheiro pra você. E tem o Superchat, tem tudo. Todo mundo come a porcentagem. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Mas o YouTube, cara, pro gamer, eu acho que o YouTube poderia ter superado a Twitch há muito tempo, mas o YouTube não tem esse pequeno tato para a galera gamer. E é isso. Queria saber a opinião de vocês, StreamCraft, Facebook, CubeTV, Mixer, Twitch. Você concorda com o que eu falei? Discorda? Eu falei de tudo um pouco. Falei das plataformas que eu sei, que eu acompanho, que eu tenho conta. Falei do Mixer, que eu tô tentando lugar só no Mixer. Falei do YouTube, que eu não gosto muito de streamar pelo YouTube. E futuramente, quem sabe, um StreamCraft. A gente vai tentando. A gente vai brincando. Brincando. Aí se der certo, beleza. Se não der, o importante é que emoções eu vivi. Fui, valeu, falou. Falei do YouTube, que eu tô tentando.